Mete rota que é a mangueira A primeira estação Mete rota é a mangueira A primeira, 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 a A primeira, 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 a A primeira, a primeira, a primeira estação Leme o galo A primeira estação Esse rosa é a mangueira A primeira estação Leme o galo Uno, dois, três, quatro Esse rosa é a mangueira A primeira estação Esse rosa é a mangueira A primeira estação Leme o galo Uno, dois, três, quatro Esse rosa é a mangueira A primeira estação Leme o galo Leme o galo Peixe, 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 peixe Esse rosa é a mangueira A primeira estação A primeira estação Leme o galo A primeira estação 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 Leme o galo Legenda Adriana Zanotto